Alegria Anondo Compartilho a alegria Anondo bhaaga bhaagui cori Tristeza Dukho Dukho Consolo a tristeza Ami Dukho Shanto Na Amor Bhala Baixa Bhala Baixa Eu sinto o amor Ami Bhala Baixa Onubhob Kori Ami Bhala Baixa Onubh Amizade Bondhutto Bondhutto Eu celebro a amizade Ami Bondhutto Ud Japon Kori Ami Bondhutto O Sonu Ghoom 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 Eu encontro o Sonu Ami Ghoom Kujepai Ami Ghoom Kujepai O Sonu Estou Perseguindo Estou Perseguindo o Sonu Chave Ami Chabi Baibohar Kori Ami Chabi Baibohar Kori O Relógio Ghoori Ghoori Eu verifico o Relógio Ami Ghoori Check Ami Ghoori Check O Clima Ami Ghoori Check Abo Howa Ami Ghoori Check O Clima Eu Meço o Tempo Ami Xamoia Porimap Kori Ami Xamoia Porimap Kori Ami Xamoia Porimap Kori O Espelho Aena 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 Eu Me Olho No Espelho Ami Aena E Nije Check Dekthi Ami Aena E Nije Check A Imagem Image Image Eu Crio Uma Imagem Ami Aena E Nije Check Ami Ecti Chobi Toiri Kori Ami Ecti Chobi Toiri Kori O Barulho Shabdoti 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 Eu Ouço O Barulho O Silencio Aua Chuntepai Aua Chuntepai O Silencio O Silencio Nirobota Nirobota Agradeço o Silencio Agradeço o Silencio Fonte 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 Eu Pego O Telefone Ami Fondhori Ami Fondhori A Tela Pordati 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 Eu Olho Para A Tela Ami Pordar Diketakai Ami Pordar Diketakai Ami Pordar Diketakai Ami Pordar Diketakai A Cor Ron 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 Eu Misturo As Cores Ami Ron Misrito Ami Ron Misrito Ami Ron Misrito Ami Ron Misrito O Lápis Pencil Dik Pencil Dik Pencil Dik Eu Desenho Com Lápis Ami Pencil Dikakai Ami Pencil Dikakai Ami Pencil Dikakai Ami Pencil Dikakai Prithi B Prithi B Prithi B Eu Tocu A Terra Ami Prithi B Spor Shokori Ami Prithi B Spor Shokori Fogo Agun 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 Apaguei O Fogo Ami Agun Nibhye Dilam Ami Agun Nibhye Dilam A Água Pani Pani Estou Bebendo Um Pouco De Água Ami Ekti Ami Ektu Jol Khaachichi Ami Ektu Jol Khaachichi Ami Ektu UR Dhulo 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 Eu Removo A Poeira Ami Dhulo Muche Feli Ami Dhulo Muche Feli Ami Dhulo Muche Feli O Cazaco Cort Cort Eu Visto O Cazaco Eu Visto O Cazaco Ami Cort Porén Ami Cort Porén Ami Cort Porén O Sapato Jutati 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 Amarro O Sapato Ami Jutabadhi Ami Jutabadhi O Aroma Shugandho 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 Sinto O Cheiro Do Aroma Ami Gondho Pachchi Ami Gondho Pachchi Ami Gondho Pachchi